Música Olá, meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fruto de Arte. Dando continuidade aos vídeos que nós estamos fazendo sobre a marca Carandache, hoje eu vou falar um pouco sobre os estojos Museu Artist Carandache. Bom, o que é esse estojo? Bom, primeiramente, é o sonho de consumo de qualquer artista, um estojo desse da marca Carandache. No caso do museu, ele possui aqui nesta configuração 18 minas aquareláveis, 18 cores diferentes, e uma lapiseira que você pode utilizar trocando a mina facilmente. Outra configuração desse estojo é um estojo mais completo, uma linha mais completa, também museu. E aí, nesse caso, você tem as 18 minas, 3 lapiseiras, 3 porta-minas, uma borracha plástica, duas minas graduadas, um tubinho de guache, um pincel, um potinho e um tubo de ensaio aqui, que você pode colocar, de repente, as minas, ou água, aquilo que você achar necessário aí. A vantagem desse estojo de ser minas? Primeiro, você não precisa rodar por aí com aquele estojo cheio de lápis aquarelado. Você tem aí um estojo compacto, um estojo de lata, que você pode levar para qualquer lugar, para o campo, ao ar livre, onde quer que você for pintar, aquarelar, você pode levar esse estojo. O legal de você ter as minas é que, com a fia minas aqui da lapiseira, você pode, de repente, afiar a mina aqui dentro do potinho, misturar com água, e isso vai se transformar numa tinta, devido à alta pigmentação que essas minas possuem aí, para você poder trabalhar. Certo? Bom, enfim, assista o vídeo a seguir, que você vai entender por que que esses estojos são o sonho de consumo aí dos artistas aqui no Brasil. Tchau. 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 Tchau.